As LCIs e as LCAs com certeza estão entre as aplicações financeiras mais populares pelos investidores, mas você entende o que elas são, para que elas servem ou como elas funcionam? É isso que você vai descobrir aqui hoje. Então já curte esse vídeo, se inscreve e clica no sino de notificações para receber muito mais conteúdo sobre investimentos e como cuidar melhor do seu dinheiro. Apesar de muita gente acreditar que houve uma grande bolha imobiliária no Brasil recentemente, com certeza ainda tem muito espaço para a expansão do crédito nesse setor. E eu não estou nem dizendo por conta do grande déficit habitacional que existe aqui no Brasil de quase 8 milhões de moradias, mas até por conta do crédito que atinge apenas 10% do PIB. Se você acha que isso é um número muito relevante, muito grande, então só para você ter uma noção, alguns países como a Inglaterra, esse número chega até a 70% do PIB em valor de crédito imobiliário. Outro setor que tem uma importância enorme para o país é o agronegócio. Afinal de contas, mesmo em graves crises econômicas como a atual, o agronegócio acaba carregando a economia do país nas costas. Especialmente se a gente levar em conta o comércio internacional. Isso porque o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo de algumas commodities como a soja, o café, o suco de laranja, sem falar em alguns minérios. É por isso que o governo brasileiro enxerga com muito cuidado esses dois setores e faz o possível para incentivar o desenvolvimento deles. Mas o que isso tem a ver com o assunto do vídeo? A letra de crédito imobiliário LCI e a letra de crédito do agronegócio LCA são dois investimentos de renda fixa bem famosos por terem características praticamente idênticas para o investidor final. A única diferença entre elas é onde o dinheiro de quem aplica vai ser destinado. E não tem muito segredo. O investidor que aplicar em LCIs vai ter o destino final do seu dinheiro direcionado como diz o nome para o crédito imobiliário. Já nas LCAs o dinheiro que for arrecadado com esses títulos vai ser destinado para o crédito do agronegócio. Esses dois títulos são emitidos por instituições financeiras bancárias. Então na prática isso quer dizer que quando você investe por exemplo em uma LCI o que você está fazendo é emprestando o seu dinheiro para um banco e esse banco vai pegar o seu dinheiro e direcionar exclusivamente para o crédito imobiliário. Seja para alguém que precisar de crédito para construir uma nova casa, para fazer uma reforma, tanto faz. E no caso da LCA é a mesma coisa. Você vai emprestar o seu dinheiro para o banco e o banco vai pegar esse dinheiro e direcionar exclusivamente para o agronegócio. Tanto a LCI como a LCA são aplicações financeiras de renda fixa. Isso quer dizer que no momento da aplicação você já sabe quanto que vai render o seu dinheiro no futuro. Esse rendimento ele pode ser tanto pré-fixado, pós-fixado ou até híbrido, que é uma mistura desses dois. O pré-fixado você sabe exatamente qual que é o valor de juros que o seu dinheiro vai rentabilizar. Por exemplo 10% ao ano, 5% ao ano e assim por diante. Já a pós-fixada você não sabe exatamente o valor dos juros que vai render o seu dinheiro, dinheiro, mas você sabe qual vai ser a taxa de juros que ele vai ser referenciado, que vai ser indexado. Como por exemplo ele vai render no futuro o que render a taxa CDI, a taxa DI, que já tem vídeo aqui no canal explicando sobre ela. E finalmente o rendimento híbrido vai te pagar uma taxa pré-fixada e mais um indexador que geralmente é de inflação. Então por exemplo ele pode te pagar 5% ao ano mais o que render o IPCA ou IGPM que são índices de inflação. Agora que você já sabe o que são as LCIs e as LCAs, é importante saber também se elas são arriscadas. Se você aplicar seu dinheiro nelas, será que você pode perder esse dinheiro? É isso que eu vou contar no próximo vídeo, então por isso você tem que assistir. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe ele para que muitos outros investidores também conheçam as LCIs e as LCAs. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Um abraço e bons investimentos. Fazer um rap. Confira no próximo vídeo que eu vou responder lá. T for inscreva-se. Ah there. Tchau.